Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou começar a dar dicas incríveis para a nossa super jornada da Black Friday. Você sabia que é possível economizar na compra e venda de dólares aqui no Paraguai? Vou te explicar de forma simples e rápida a partir de agora. No Paraguai, todos os preços, a maioria deles, são em dólares. Ou seja, você precisará sim ou sim comprar dólares para efetivar todas as suas compras. E para você ficar informado ou saber a cotação do dia do dólar, basta entrar no site da Mobilizone no canto superior direito que vai ter todas as informações. Mas qual a diferença de compra e venda de dólares? Na compra, você precisará pegar o seu valor em reais e dividir pela cotação diária do dólar. Lembrando que o dólar possui uma variação comercial todos os dias, então é necessário você verificar lá no site da Mobilizone qual é a cotação do dia. Para a venda de dólares, sobrou aqueles dólares das suas compras e você quer em reais? Então você precisará vender os seus dólares. Lembrando que para isso, também há uma cotação variável para essa transação. Ah, uma informação muito importante, pessoal. Para qualquer troca de moedas, você precisará do seu RG ou passaporte. E fique ligado nas regras de transações de moedas locais. Muito importante escolher locais confiáveis e seguros para todas as suas transações. Agora que você já sabe tudo sobre compra e venda de dólares, então clique no link e se inscreva para receber muito mais dicas como essas. Até mais! Até a próxima dica! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho